E vamos para mais um Jibizinho do Eliminado, dessa vez com o Japão. Porra, ganhou da Alemanha, estava aí favoritíssima, favoritíssima palavra muito forte, mas perdeu e você está aqui no Jibizinho do Eliminado de hoje. Se você está chegando aqui, agora interessado nos quadrinhos japoneses, vou explicar o que está acontecendo. É um projeto chamado Jibizinho do Eliminado, que consiste em cada país eliminado da Copa do Mundo do Catar de 2022, vai sair um vídeo aqui contando a história dos quadrinhos nesse país. Então você vai ver logo mais a história do quadrinho japonês. Vamos lá. O monge Toba cria uma série de animais antropomorfizados, agem como pessoas, um desenho impresso num rolo que você precisa abrir, num pergaminho, num maquimono, chamado Tio Jigiga. E o Tio Jigiga tem todos os elementos, todos assim, mas muitos dos elementos que foram evoluindo até chegar no mangá atual. Então você pega o emaki, né? O maqui, que é o rolo. Quando você põe o desenho, ele vira um emaki, que é um rolo com desenho, né? E você vai abrindo, aí tem animais interagindo e às vezes usam artifícios de linha cinética. Até então, muito pronto, 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 pronto. Balão de fala não é bem um balão de fala, é só um carimbo, algo do tipo assim, que designa algum tipo de fala, ou algo do tipo, né? E esse Tio Jigiga, ele é do século XIII. E ele vai ser responsável por diversas outras ilustrações nos pergaminhos que vão acontecer, né? No Japão. Eu tenho que dizer que a história do quadrinho japonês é muito, muito extensa. Eu estou montando uma aula longa sobre isso, né? E no vídeo eu vou colocar algumas coisas. Você pode estar esperando um vídeo bem completo possível, mas infelizmente não vai dar. Então eu terei que fazer um vídeo de quatro, cinco, seis, até, sei lá, vinte horas para explicar tintim por tintim com os detalhes mais pormenorizados possíveis sobre o quadrinho japonês. Então a gente tem aí o Tio Jigiga, né? Pelo Tobá. E a gente faz um salto lá para o século XVII, quando começa o estilo artístico chamado Ukiyo-e, né? Que são desenhos do mundo flutuante. E o que consistia o Ukiyo-e, né? Eram estilogravuras, né? Você talhava na madeira, colocava a tinta e imprimia usando isso como uma espécie de carimbo. E eram representações da vida das grandes cidades, né? Então eram ruas de prostíbulos, de bebedeira, de teatro. Eram representadas ali. E o Ukiyo-e tinha um estilo com linhas muito, assim, fixas, rígidas, né? Que é muito utilizado, é muito conhecido com o que o mangá usa hoje em dia. O Ukiyo-e não tem a relação tão direta assim com o mangá, vale dizer, tá? Não foi por causa do Ukiyo-e que existe o mangá hoje, como a gente conhece. Mas os artistas que trabalhavam nesse período com artes do estilo Ukiyo-e foram responsáveis, sim, de certa forma, pela evolução do formato até o que chegou aos dias de hoje. Principalmente o Rokusai. O Katsushika Rokusai, né? Ele era um artista de Ukiyo-e. E ele cria, ele inventa uma técnica que ele chama de mangá, né? Que é o mangá de Rokusai, que é tipo o desenho irresponsável. Ele meio que subverte o estilo Ukiyo-e, que era um traço mais rígido, com linhas mais precisas, pra algo mais rápido, pra algo mais, que eu poderia dizer, até como algo mais de rascunho, rascunhal, né? Então ele cria uma técnica de desenho mais rápido, de coisa mais dinâmica, assim, pra produzir. E ele cria vários desenhos, assim, até então quadrinizados, né? Que tem uma certa sequência, mas algo não muito lógico, né? Você não entende o que tá acontecendo ali, de fato, coisa do tipo. Ensaios de movimentos de pessoas, né? Então, jogando pra cima, virando, dando um golpe, ou algo de sumô, coisa do tipo. E o Rokusai, ele era performático, ele era um artista performático. Teve um dia que ele vai num templo e faz um desenho de um monge gigante, assim, de 15 metros, cara. Inclusive, esse desenho, ele existia e ficava exposto num templo, mas aí os Estados Unidos bombardeia, na época da Segunda Guerra, a cidade, destrói, cara. Destrói um negócio, assim, o que podia ser considerado uma das primeiras performances artísticas, né? Que muita gente usa, erroneamente, que o Rokusai é, tipo, o avô do mangá, porque usam o Osamu Tezu como o pai do mangá, né? Não o Tezu, que é, tipo, o deus do mangá, né? Não usam o Rokusai como o pai do mangá, né? Sendo que, na verdade, não é o Rokusai. Ele cria, porque a tradução perde, né, com o mangá, né? Com os caracteres do man e do ga, que forma a palavra mangá, né? Perde, assim, com a tradução, mas, assim, o Rokusai pode ter sido importante. Pode não, foi importante nesse rolê, mas o mangá que a gente conhece hoje não foi, o nome mangá não é, por causa do Rokusai, que fique bem claro. Mas ele foi, sim, muito importante, diversos artistas seguiram na aba do Rokusai, né? Mas o Rokusai é o que nos chega mais próximo, assim, do que a gente tem de quadrinho, apesar de vários outros fazerem séries bastante interessantes e que parecem muito, usando técnicas diferentes do Rokusai. Mas o Rokusai foi muito importante justamente pra criar esse rolê, principalmente pela parte performática dele, né? Então, quando aparecia o Rokusai, todo mundo queria saber quem é o Rokusai, quem é o Rokusai, quem é o Rokusai? E ele era o cara, assim, eu vou mostrar, e mostrou, né? Tanto que fizeram até uma adaptação de filme, que a tradução em inglês é um nome extremamente idiota, é eduporn, não faz sentido algum eduporn, porque não tem pornografia no filme. Tá, tem a representação da cena famosa, né, do povo praticando sexo oral numa mulher, mas, enfim, não vem ao caso, né? Porque no Japão, nessa época, eu tinha muito desenho pornô, né? O Xunga. É assunto pra outro vídeo, mas, enfim, vamos prosseguir, vamos dar um pulo bem longo até o que é, de fato, o responsável mais próximo do mangá moderno do que o Rokusai, o Rakuten. Contextualizando rapidinho, né, antes do Rakuten mesmo. O Japão abre os portos, né, o Perry, né, ordena que o Japão abra os portos, o Japão abre os portos e revistas como a Punch. A Punch sempre tá na história, né, incrível como a Inglaterra tem poder. Puta que pariu. Mas, enfim, a Punch chega, inspiram artistas, né, porque vêm gringos, né, pro Japão. Teve um francês, teve um britânico e eles fazem jornais, né, o francês faz o tobaê e o britânico cria a Punch, né, a Punch, a Punch japonesa, né. E aí o Rakuten, ele é um dos que trabalham na Punch, né, nessa Punch japonesa. E ele começa a fazer alguns quadrinhos, alguma coisa aqui, alguma coisa ali. Depois ele abre a própria revista e também, isso já é mais, já é anos 1900, vale mencionar. E entra quadrinhos americanos, principalmente o Bring It Up Father, né, o Pafuncio e Marocas, do McManus, que inspira uma galera, né, ele e mais outros, né. E aí o Rakuten, ele começa a fazer histórias sequenciais, né, quadrinhos sequenciais, que ele chama de Didi Mangá, porque tinha o jornal, né, o Didi Shinpo, e aí faziam, né, um suplemento que eram os desenhos do jornal Didi. E quem fazia isso era o Rakuten. E ele fazia baseado nos quadrinhos americanos, então já era uma parada sequencial, já era uma parada narrativa super, já delimitada, definida. E aí populariza-se e muito o quadrinho, né, o quadrinho americano populariza também, mas com o mercado japonês, com as artes japonesas, aí, cara, o Rakuten dá um chutão pro alto, né, e faz o que virou. Claro, antes do Rakuten tinha outros, mas aquela coisa, não dá pra eu falar de cada um, tinha o Okamoto IP, que veio antes do Rakuten, mas que fez bastante coisa, e vários outros, entendeu, artistas que foram influenciados por arte francesa, arte europeia, né, alguns iam pros Estados Unidos estudar arte, alguns iam pra França, né, e voltavam com inspirações diferentes, principalmente os que iam pros Estados Unidos, eles voltavam e queriam, porque queriam lançar quadrinhos e obras dos Estados Unidos, né, então Crazy Cat foi publicado nos Estados Unidos, né, e vários outros. Então o quadrinho americano junto com o japonês tava ali acontecendo, enquanto os japonês bebiam muito da fonte do quadrinho americano pra fazer produções próprias, originais, exclusivas. Tinham, claro, as cópias, os plágios, as versões piratas, mas, assim, nesse período, no final dos anos 1800, começo dos 1900, né, até a década de 30, assim, a produção de quadrinho era rápida, mas aí depois a Segunda Guerra fica mais rápida ainda, e hoje em dia nem se fala o quão rápido é a produção de quadrinhos japoneses, mas calma, aí a gente ainda tá na década de 20, temos um bom caminho pra chegar até o mangá atual, por isso que eu tô falando, é muito longo, a história do quadrinho japonês é uma parada extensa, mas sem mais delongas, vamos lá, porque senão esse vídeo vai ficar enorme. Beleza, vamos chegar na década de 30, aqui começam a surgir revistas pra crianças, né, sabe a Shonen Jump? Então, ela começa a surgir aí como a Shonen Club, né, a Shonen Kurabu, e aí publicam histórias, né, várias, várias histórias de quadrinhos e coisas do tipo, mas na década de 30, é meio injusto eu falar isso, porque a gente acaba ignorando várias pessoas que foram muito importantes nisso, pra dizer que, tipo, ah, tal título fez essa coisa, mas, enfim, peço que entendam, porque senão eu gosto de falar muito sobre essas coisas, mas peço que entendam, qualquer coisa, esperem sair o curso, que aí vai estar o nome de quase todo mundo, o máximo de pessoas possíveis, mas, enfim, temos aí 23, vou ser justo, vou ser justo, eu já ia pular pra década de 30, mas 23 surge o Xochian, né, que é muito parecido com o Tintin, né, ele surge antes do Tintin, né, ele surge 23, a gente surge 29, é muito parecido, eu fiz um vídeo comparando o Xochian com o Tintin, vou deixar no cards aqui, deixo pra vocês a investigação, né, mas, enfim, é importante colocar o Xochian, porque ele é, de fato, ele usa balão de fala, um dos primeiros quadrinhos japoneses a usar balão de fala, de uma forma mais sequencial e mais longa, só que, não é quadrinho ainda, tipo, o quadrinho como a gente conhece, era quadrinho, mas não como a gente conhece, porque, mesmo usando balão de fala, você ainda não conseguia entender o que se passava na história, se não lêsse as legendas, mas é isso, hein, Xochian fez um sucesso, o merchandise pra Xochian aconteceu, o chapéuzinho do Xochian era vendido pras crianças e tudo mais, loucura. Mas aí temos a década de 30, estamos aí nos limiares da Segunda Guerra Mundial, o Japão tá na saia imperialista de dominação de vários países ali perto, né, Coreia, Indonélia, China, né, a região da Manchuria, etc, e aí nos anos 30 surgem quadrinhos fodas, né, o Norakuro, o Tangitankuro, o Speed Taro, e eles usavam, né, principalmente o Norakuro, o Tangitankuro, eles usavam, tem vários outros, tá, gente, eles usavam a propaganda, né, eles serviam de propaganda militar pro exército japonês, né, o exército imperialista, então você tinha situações de guerras, né, e coisas do tipo. Teve um também que era de guerra, que era o Fukuchang, né, que ele vai pra Indonésia, mano artista, né, o criador, pra Indonésia pra ser, tipo, um... pra acompanhar, né, a história e fazer desenhos, ele faz uma série que o Fukuchang, o personagem dele, vai também pra Indonésia naquele período da guerra e relata todos os eventos, todos os acontecimentos da guerra naquele período. Eu coloco aqui o Speed Taro, que já é mais pra frente na década de 30, porque ele é bastante inspirado, né, o autor que cria, ele se inspira muito em quadrinhos americanos com diagramação bagunçada, com diagramação maluca, não seguir aquela estrutura que a gente chama no Japão de Yonkoma, que são quatro quadros, né, normalmente a publicação de quadrinhos japoneses nessa época seguia o Yonkoma, né, a gagzinha se dava em quatro quadros, e aí você, se você quisesse colocasse mais quadros, aí você colocava o número mais koma, tipo, Gokomaru, Gokomai, etc e tal. Aí, o Speed Taro, ele saía dessa lógica do... da numeração koma, né, e fazia uma narrativa mais cinematográfica, porque ele era inspirado no cinema, que tava entrando no Japão nessa época, e usavam diagramações bagunçadas, e era mais cinematográfica, né, no quesito cinematográfica é você fazer uma cena bem longa, você colocar mais quadros pro carinha tá correndo, ao invés de você colocar um quadro aqui, ele nesse ponto, no quadro de baixo, ele já nesse ponto, você cria ele correndo em vários quadros, ele vai correndo assim, ó, como se fosse um... você ir no frame por frame no filme. Enfim, porque falam que o Tezuka foi o cara que fez toda essa mudança, ele foi importante, mas o Speed Taro traz com mais vontade, é tipo, os primeiros a usar. Enfim, eu só coloco esse disclaimer fazer jus ao Speed Taro, justiça ao Speed Taro, que é invisibilizado pelo Tezuka, hein, assim como o Tezuka invisibilizou muitos autores anteriores a eles. Mas essa briga acontece mais aqui na Europa, lá no Japão, eles sabem da importância do Tezuka, e dos autores que inspiraram, ensinaram o Tezuka a ser o que ele foi. E aí, né, outra forma de arte comum nos anos 30 no Japão era o Kamishibai. O Kamishibai não era algo exclusivo que surgiu nos anos 30, né, antes, pelo menos no século XV ou XIV, já tinha uma prática do Kamishibai que era feita por monges budistas, que consistia o seguinte, em tradução, o Kamishibai é o teatro de papel, ou seja, tem uma caixinha, você coloca vários papéis, né, com cenas dentro dessa caixinha, e uma pessoa vai mostrando o papel, né, a cena naquele momento, e vai narrando os eventos, né, dessas cenas. Então você vai tirando, né, os papéis desenhados, né, e aí ele ia tirando e contando a história. Um grande personagem surgiu na época do Kamishibai, nos anos 30, né, que é o Ogan Bat, que considera o primeiro super-herói do mundo, ou coisa do tipo, né, ele tinha a roupagem bem parecida com super-heróis que nasceram, né, nos quadrinhos americanos, né, nos quadrinhos estadunidenses. E aí, era bastante popular o Mizuki Shigeru, né, que é um grande autor de mangá, começou sua carreira sendo, né, autor de Kamishibai, e era muito frequente, muito comum nos anos 30, né, era muito popular, justamente porque era mais barato, né, ainda tinha o artifício de que, naquela época, era uma ótima forma de distrair, de passar ensinamentos ou coisa do tipo, né, era uma forma de distração da população daquele momento, em Tóquio mesmo, na capital. Diziam que tinham milhares de pessoas, né, que praticavam, né, que faziam, apresentavam o Kamishibai. E aí, ali na década de 50, 60, né, foi perdendo a popularidade por conta já da estruturação mais rígida e mais industrial do mangá, né, também grandes nomes, né, o Tezuka lançando muita coisa, surgimento do Gekigá e também da televisão, né, tanto que quando a televisão chegou no Japão, a estrutura dela parecia muito o Kamishibai, né, era quadradinho e passavam imagens diferentes. Tanto que eles chamavam a televisão de Denki Kamishibai, que é o Kamishibai elétrico, né, o teatro de papel elétrico. E aí, por ser também caro, volta e meia no Japão, eles colocavam a televisão, tipo, numa praça pública e as pessoas iam assistir, como faziam no Kamishibai, né, que o cara colocava a sua caixinha, né, pra apresentar e várias pessoas chegavam na praça, chegavam no local e ficavam prestigiando a apresentação do Kamishibai, eu acho que é o nome da pessoa que faz, né, que apresenta o Kamishibai. Então, com o passar do tempo, foi deixando de lado, né, o profissional do Kamishibai foi ficando de lado, ficando de lado, porque a tecnologia, a inovação e a novidade, né, tirava o lugar dele e também a televisão era muito mais prática, era muito mais interessante, né, de se ver, do que propriamente o teatro de papel, que ele ficava tirando cartõezinhos, né, e tudo mais. E aí foi desaparecendo. Não desapareceu porque ainda tem aqui e ali, mas não é tão influente quanto foi e provavelmente nunca vai ser, né. Uma pena. Aí, no período da Segunda Guerra, né, papel caro, o Japão tava que tava nessa sanha imperialista, né, cai a bomba atômica, vira a merda que virou, e aí pra tentar publicar de novo, pra tentar trazer aquela coisa, o papel era um esforço de guerra enorme, era muito caro fazer livro, o que acontecia? As editoras faziam os livros de empréstimo, né, os acarrons. Essa cultura de livro de empréstimo sempre foi popular no Japão. Nas épocas do Ukiyo-e, por exemplo, e até um pouquinho antes disso, já se tinha a cultura da leitura partilhada. Então, o Akaron era um livro de capa vermelha, né, o Akaron, livro vermelho, em que a editora fazia toda a história nesse livro vermelho, e colocava em locais pras pessoas poderem ler. Então, você, ao invés de você pagar, sei lá, 20 vezes mais pelo livro, você pagava muito menos pra emprestar. Você era... Pegava o livro emprestado, você lia e colocava lá. Era uma espécie de biblioteca, mas voltado basicamente pra quadrinhos, porque nessa época muita gente fazia quadrinhos, né, e muitas editoras estavam surgindo, muitas histórias estavam surgindo, e era uma forma barata, válida, e, assim, atinja muitas pessoas fazendo o Akaron, né. Então, eu alugava, eu tinha uma quantidade de dinheiro, ele alugava, e meu amigo que não tinha, ele lia junto comigo a história, e fazia essa cultura, né. Tanto que, hoje em dia, ainda se tem essa cultura no Japão, que eles chamam de mangaka-fé, né, ou... Na Coreia do Sul tem muito disso, né, que é o Manwaban, que é um local feito pra você. Você paga uma quantidade, eu vou querer ficar 3 horas aqui, você paga a quantidade, fica 3 horas lá, e você tem uma quantidade inimaginável de quadrinhos pra ler. Então, essa cultura foi muito bem usada, né, pra divulgar autores, e pra autores trabalharem em vários locais diferentes, nesse período, né, que... tava numa crise gigantesca, né, o Japão. Aí, então, vem aqui no Osamutezuka, né, o Japão perde a guerra, os Estados Unidos domina a região japonesa, né, manda os soldados pra lá e tudo mais, e rola as diversas sanções, os filmes da Disney entram no território japonês, o nosso querido Osamutezuka, estudante de medicina, vê os filmes da Disney, fica encantado, começa a fazer quadrinhos, e fazem quadrinhos baseados numa estética narrativa cinematográfica da Disney. Então, ele começa a fazer vários personagens, e usando uma técnica narrativa que até então era inédita, pouco era usado, né, no Speed Tarot a gente tinha. Só que o Tezuka usa isso e eleva a anésima potência, e cria um império, praticamente, do mangá, né, que era muito voltado pro público infantil. Então, nos anos 40 a 60, né, o Tezuka dominou muito no que diz respeito à produção de mangá. Só que aí, mais pra frente, vem um cara que chacoalha esse rolê do mangá ser até então muito voltado pro público infantil. No fim dos anos 50, chega Tatsumi Yoshihiro. Tá puto. O cara tá cansado. Não. Mangá pra criança eu não quero. Eu vou fazer algo novo, algo voltado pra adulto, com tramas mais maduras, estilos mais pesados. E aí ele cunha o Gekigá, que eram desenhos dramáticos, né, que o Geki vem do drama, né, de Daigeki, o drama dos samurais e coisa do tipo. E o Gekigá lança uma quantidade absurda de autores, porque vai ter uma revista experimental chamada Garou, que vai ser praticamente o suporte principal da publicação de histórias do Gekigá e publicações de histórias experimentais com técnicas diferentes. Mas, enfim, o Tatsumi cria esse estilo novo, o Gekigá, que abre os olhos de diversas pessoas, assim, que é uma trama diferente, não é tão infantil, o traço é mais pesado, o traço é mais carregado, né, não é algo tão bonitinho, tão fofinho, quanto era o que o Tezuka fazia. Surge essa revista Garou, faz um sucesso estrondoso, séries de artistas consagrados como o Tsuge, o Sanpe, entre outros, fazem histórias, assim, incríveis. A Garou vira um sucesso, né, bem influente. E aí o Tezuka olha, hum, isso aqui eu vou copiar. E aí ele cria a Con, que é uma versão da Garou, só que ele edita, né. E aí o Tezuka, depois que o Tatsumi faz o rolê do Gekigá, o Tezuka começa a fazer Gekigás também. Inclusive, a editora Pipoca e Nankin estão lançando muitos títulos do Tezuka já nessa roupagem do Gekigá, né. Ele tem o recado Adolf, ele vai fazer, vai ter o Mu, né, que é histórias mais densas. O Mu mesmo, se você parar pra pensar no Tezuka, que criou o Astro Boy, que criou a princesa do cavaleiro Kimbio Leão Branco, vem pro Mu, que é um romance homossexual entre um padre e um serial killer, você fica meio assim, hum, o que que rolou aí? Influência do Tatsumi e da Garou. E aí, né, falando do lance experimental da Garou, eles criam, surgem, né, dois fenômenos artísticos, né, o Hetauma e o Abuna Kawaii. O Hetauma era feio, mas bonito. Eram desenhos deformados, mas que tinha ali a sua importância estética, a sua importância narrativa e tudo mais. O Abuna Kawaii é algo mais recente, né, porque a Garou foi até os anos 90, depois acabou, e nos anos 2000 volta com algumas edições. O Abuna Kawaii é o fofinho perigoso, né. Sabe o Rapture Friends? Aquela estética dos animais fofinhos que se fodam. Então, então era um, sei lá, um gatinho, um porquinho que era assassinado e coisa do tipo que nascia nessa revista Garou. Então, foram estilos diferentes surgidos nessa liberdade, né, de experimentação artística que acontecia na Garou e publicações japonesas. Ai, gente, é com muita tristeza, né? Vamos ter que dar muito pulo. Ai, gente, eu queria falar tanto, vocês não têm ideia de como eu queria falar muito, mas assim, aguardem, vai ser um curso completão. Calma, calma, tudo a seu tempo. Mas aí vem o avanço da Shonen Jump, né, a Shonen Kurabo, nos anos 60 muda o nome, Shonen Jump, nos anos 80, Shonen Jump bota pra ferrar, né, a gente começa a ter muitos títulos, né, vem desde os 80 pra Dragon Ball, o Hakusho, sei lá, tem Naruto, tem One Piece, tem Blitz, tem tudo, 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 tudo. Então a publicação no Japão hoje em dia é muito, editora pra cacete, a título pra caralho, sei lá, cada dia deve surgir uns, sem sacanagem, uns 80 títulos diferentes de mangá, pegando tudo, todo o território japonês. Então, a gente teve uma maturação muito grande, né, então surgimento de, de grandes títulos, né, que alcançaram um padrão mundial e tudo mais, né, então, eu não preciso nem ficar falando muito do mercado moderno, porque se você conhece, né, um pouco do mercado japonês, você sabe o quão cabuloso é, mas pra quem não conhece, eu vou explicar, o mercado japonês funciona de uma forma muito cabulosa. Os mangás, geralmente, são lançados semanalmente, né, então são capítulos de 20 páginas por semana, preto e branco, eles lançam num catálogozão grossão, né, vou dar exemplo da Shonen Jump, né, da Weekly Shonen Jump. É um catálogo grossão e nesse catálogo, né, é uma antologia, tem diversos títulos, vamos supor, você gosta de Blitz, Naruto, Dragon Ball, etc e tal. Então, nesse catalogão da semana, vai vir um capítulo de Blitz, Naruto, Dragon Ball, etc e tal. E aí, depois de 8 ou 9 capítulos, né, o papel é extremamente vagabundo e é baratíssimo, ele é feito justamente pra você acompanhar o mangá semanal e tchau, eles lançam encadernado, né, que é, vamos supor, são 8, 9 ou 10 capítulos do semanal, compilado num livrinho só, e aí eles formam o tomo, né, o livrinho eles chamam de Tanko, né, o Tanko Bom. E, basicamente, o mercado é esse, né, então, recentemente o Japão tava comendo poeira por conta da Coreia do Sul lançando uma quantidade absurda de Webtoons, né, e sendo extremamente popular a leitura de Webtoons por ser mais fácil de fazer, mais barato pra distribuir, né, e muito mais fácil das pessoas conhecerem a obra. E é recentemente a Shonen Jump, né, a Shueisha lançou o aplicativo que é a Jump Plus, que é você lançar os capítulos semanais de forma digital, até também pra você chegar mais rápido pro público estrangeiro, que depende muito da pirataria. Inclusive, eu vou fazer um jabazinho aqui no TikTok, né, toda semana eu faço uma novidade que aparece na Jump Plus, né, então, enquanto tiver saindo títulos novos, vai ter um videozinho de até um minuto. Lá, aqui no YouTube eu uso como shorts, essa série da novidade da Jump. Então, sinta-se à vontade pra seguir e prestigiar. Mas é isso, pra sintetizar, o mangá faz sucesso vira um anime, dependendo do anime vira filme live action, é vendido os direitos pra outros países que fazem títulos incríveis como Dragon Ball Evolution e vai sair agora um live action do Cavaleiro do Zodíaco americanizado que eu tô tipo assim, assim como vai sair o live action do One Piece que eu tô tipo assim, que? mas é isso. Deu pra dar uma explicada bem rápida, com muito pesar no meu coração que eu queria ter falado muito mais, mas infelizmente não dá. Eu acho que esse vídeo já vai ficar longo bastante, mas aguardem o curso que vai sair. Tô já chegando nos finais, vou divulgar aqui, então fica ligado que vai ser louco. E é isso, gente. Um beijo pra quem gostou do vídeo, mete o like, se inscreve no canal, divulgue isso aqui. E se você souber de algum mangá, comenta, cara. Comenta, na real, comenta, porque existe tanto mangá que assim, cada coisa que a gente sabe e for divulgando é legal. Porque nesse vídeo eu não falei do Mazingen Z, eu não falei dos heróis que deram origem aos tokusatsus, entendeu? Eu não falei de outros estilos do... que é comum, né? Shonen, Senen, Josei, Shoujo, que eu queria falar pra explicar essas demografias, né? Mas vou explicar aqui. Basicamente, são... Essas demografias organizam esse quadrinho pra criança, esse quadrinho pra adolescente, esse quadrinho pra meninas e adolescentes. Eles colocam esses termos, né? O Shonen pro jovem, o Shoujo é pra jovem, né? O Senen é pro adulto masculino, o Josei é pro feminino, enfim, Hentai, etc, etc, etc. Isso dá margem pra outro vídeo e vamos deixar pra outro vídeo, de fato. É isso? Estamos conversados, divulguem esse vídeo e até a próxima. Um beijo pra vocês!